Os melhores headphones Bluetooth, na minha opinião, que eu compraria no Aliexpress, custando até R$150,00 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Se você quiser comprar qualquer um desses headphones Bluetooth, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Comprando em nossos links na descrição, você não paga nada mais por isso, ajuda o canal, assim eu vou tentar testar outros headphones Bluetooth. E vamos lá, eu vou falar um pequeno resumo sobre cada um desses modelos. Este é o fone Síndole JH919, um dos headphones Bluetooth mais baratos que eu já testei no momento que eu estou gravando esse vídeo. Ele não tem muitas opções de ajuste, olha os detalhes do fone. Ele tem a opção para você dobrar para guardar, ele tem conector USB-C para carregar e também tem a opção para você utilizar o fone com cabo. Sobre o Bluetooth, ele conta com o Bluetooth 5.0. Sobre a bateria, você consegue escutar até 28 horas de música contínua, depende do volume. Ele tem 400 mAh de bateria. Um dos grandes destaques deste modelo, na minha opinião, é a qualidade de som. Eu achei que ele tem bons agudos, bons graves. Achei boa a qualidade de som deste fone pelo preço. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está custando aproximadamente R$ 80,00. Dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, talvez o preço esteja diferente. Eu achei bom o custo-benefício deste modelo no momento que eu estou gravando esse vídeo. Este é o headphone Bluetooth Sindel JH919. Se você quiser saber mais detalhes, mais informações deste modelo e também dos outros fones que eu vou mostrar para vocês neste vídeo, veja os vídeos review completo no canal Mozuka. Já este é o headphone Bluetooth Lenovo TH20. Ele tem mais opções de ajuste em comparação com o modelo Sindel JH919. Eu também achei esse fone mais confortável. Um dos mais confortáveis da marca que eu já testei. Eu achei bonito o design deste modelo. Se você quiser, você pode dobrar o fone para guardar. Ele também tem conector USB-C para carregar e tem opção para você utilizar o fone com cabo. Um dos grandes destaques deste modelo é o Bluetooth. Ele tem Bluetooth 5.3. Conectou rápido no smartphone pelos testes que eu fiz. Sobre a bateria, você consegue escutar até 30 horas de música contínua. Depende do volume. Ele tem 400 mAh de bateria. E sobre a qualidade de som, eu achei que este fone tem um volume alto. Mais alto em comparação com o modelo Sindel JH919. Eu achei que ele conta com bons agudos, mas não tem muitos graves. Mas eu achei boa a qualidade de som deste headphone Bluetooth. E no momento que eu estou gravando este vídeo, este modelo está custando aproximadamente R$ 110. São esses alguns detalhes deste fone. Um dos mais baratos da marca que eu já testei. Eu achei o volume deste headphone Bluetooth bastante alto pelos testes que eu fiz. Já este é o headphone Bluetooth Baseus D02 Pro. Um dos mais baratos da marca que eu já testei no momento que eu estou gravando este vídeo. Ele tem mais opções de ajuste em comparação com os outros dois headphones Bluetooth que eu mostrei para vocês neste vídeo. Você também consegue dobrar o fone para guardar. Ele também tem conector USB-C para carregar. Você consegue utilizar o fone com cabo. Olha os detalhes deste modelo. Este fone tem Bluetooth 5.3. Eu achei boa a autonomia da bateria deste fone. Você consegue escutar até 50 horas de música contínua com o volume em aproximadamente 70%. Ele tem 450 mAh de bateria. E sobre a qualidade de som, eu achei parecido com o fone Lenovo TH20. Ele também tem um volume alto, bons agudos, mas não tem muitos graves. Eu achei boa a qualidade de som deste modelo pelo preço. E no momento que eu estou gravando este vídeo, este fone está custando aproximadamente R$120. São esses alguns detalhes deste modelo. Eu achei um pouco simples o material do fone. Também achei que ele não abafa muito o som. Mas achei bom o custo-benefício deste modelo. Já este é o melhor headphone Bluetooth da marca Lenovo que eu já testei no momento que eu estou gravando este vídeo. Ele tem várias opções de ajuste. Eu achei o material deste fone melhor em comparação com os outros fones que eu mostrei para vocês neste vídeo. Também achei este fone confortável. Se você quiser, você pode dobrar o fone para guardar. Ele tem conector USB-C para carregar. Tem a opção para você utilizar o fone com cabo. E este é um dos headphones Bluetooth mais baratos que eu já testei, que tem cancelamento de ruído ativo. Este modelo também conta com cancelamento de ruído ativo. Pelos testes que eu fiz, eu achei que ele abafou bem o som. Sobre o Bluetooth, ele conta com Bluetooth 5.0. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 15 horas de música contínua. Depende do volume. Este fone tem 400 mAh de bateria. Eu achei um pouco simples a autonomia da bateria deste modelo. Mas a qualidade de som deste fone é um dos grandes destaques deste headphone Bluetooth. Ele tem um volume alto, bons agudos e bons graves. Na minha opinião, este é o melhor headphone Bluetooth da marca em qualidade de som que eu já testei. Eu achei boa a qualidade de som deste modelo. No momento que eu estou gravando este vídeo, este fone está custando aproximadamente R$ 140,00. Já este é o fone QCY H2 Pro. Eu achei bom o material do fone. Ele também conta com várias opções de ajuste. Se você quiser, você pode dobrar o fone para guardar. Eu também achei este fone confortável. Ele tem conector USB-C para carregar. Tem a opção para você utilizar o fone com cabo. Mas ele não veio com cabo. Não gostei muito disso. Este fone tem Bluetooth 5.3. É compatível com o aplicativo QCY. E sobre a bateria, você consegue escutar até 60 horas de música contínua. Depende do volume. Eu achei boa a autonomia da bateria deste fone. Ele conta com 450 mAh de bateria. E um dos grandes destaques deste modelo é a qualidade de som. Eu achei que ele conta com volume alto, bons agudos e bons graves. Principalmente quando você ativa o modo com mais graves. Você pode ativar esta função direto aqui no fone ou no aplicativo QCY. Além disso, você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo QCY. Eu achei bom o custo-benefício deste fone. E no momento que eu estou gravando este vídeo, ele está custando aproximadamente R$150. Se você quiser comprar qualquer um destes modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. São esses alguns detalhes destes headphones Bluetooth que eu queria falar para vocês. E destes modelos, no momento que eu estou gravando este vídeo, eu escolheria o fone QCY-H2 Pro. Eu achei o material deste fone um pouco melhor em comparação com os outros modelos. Ele é um pouco mais caro em comparação com os outros fones, mas eu achei este fone um pouco melhor. A qualidade de som, a autonomia da bateria, o Bluetooth. E são esses alguns detalhes destes fones. Se você quiser comprar qualquer um destes modelos, vou deixar os links na descrição do vídeo.